Esse fóssil tem entre 115 e 110 milhões de anos. Esse espécime teria 3,12 metros de comprimento e pesaria algo em torno de 34 quilos. Ele foi encontrado na Bacia do Araripe, que é um local extremamente importante para a ocorrência de fósseis, mas fósseis de dinossauros nessa localidade ainda são raros. Trata-se do Aratassaurus museu nazionale, um dinossauro que atingia um pouco mais de 3 metros de comprimento. Curiosamente, os parentes mais próximos dessa espécie não são encontrados no Brasil, mas sim do outro lado do mundo, na China, o que torna esse achado ainda mais importante. O meu primeiro contato com o fóssil do Aratassaurus foi em 2014. Eu participei da análise microscópica com o objetivo de levantar o máximo de informações a partir de um fragmento bem pequeno do osso. Então, nós retiramos um pedaço do dedo do pé e o que observamos sobre o microscópio foi que aquele animal trata-se de um animal jovem, um indivíduo jovem, e que poderia ter no mínimo entre 3 e 4 anos de idade. Não era um grande dinossauro ainda, porque estava cumprindo a sua fase de desenvolvimento. Nós já conhecemos o ambiente em que Aratassaurus viveu no passado, há milhões de anos atrás, e era um ambiente completamente árido. Mas, além disso, vale a pena acrescentar que nós encontramos pequenos fragmentos lenhosos, escuros, que estão relacionados à ocorrência de incêndios vegetacionais. E isso indica que, naquela época, há milhões de anos atrás, durante o período de Cretácea, esses incêndios eram comuns de acontecerem, assim como ocorre hoje em dia. E esses fragmentos lenhosos foram encontrados no mesmo nível geológico, podemos dizer assim, em que Aratassaurus foi encontrado. O nome Aratassaurus vem de duas palavras do tupi, que significam ara e ata, respectivamente, nascido e fogo, e Saurus, um termo que vem do grego e que é muito utilizado na designação de espécies tanto recentes como extintas de répteis. E o nome Museu Nacionali é uma importante homenagem à instituição científica mais antiga do nosso país, que acaba de completar 202 anos de existência. O Aratassaurus traz um valor agregado, porque ele vai ficar depositado e disponível para visitação lá na região onde ele foi encontrado, lá no Ceará. Então, ele estará exposto no Museu de Paleontologia de Santana do Cariri, fomentando ali aquela região, trazendo pessoas para conhecerem esse habitante ilustre daquela cidade, e principalmente conscientizando a população da importância de se preservar o patrimônio fossilífero que eles têm, tão rico ali ao alcance de todos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto